OUÇU UM LUIGAR Você repare que eu não falei fazer amor, eu não falei amar, eu não falei fazer nheco-nheco, eu falei ferver. Server. Quer ferver? Quer ferver? Quer ferver? Quer ferver? Ferver. 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 Chama ele pra fudu, 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 pra fudu. E aí? Gostou? Vambora, partiu Vamos fervejeira porque o bonde se uniu E aí, gostou Vambora, partiu Vamos fervejeira porque o bonde se uniu Quatro com quatro dá oito menos três Sobra cinco Eu e os amigos Mas eu não quero ferver com um de cada vez Eu quero ferver com todos ao mesmo tempo Eu quero ficar fervendo até semana que vem Eu quero ferver com o DJ do baile também DJ Kids Vamos se juntar geral e taca Taca Ouça um cara Vamos, vamos se juntar geral e taca Taca, taca, 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 taca Você repara que eu não falei fazer amor Eu não falei amar Eu não falei fazer nheco-nheco Eu falei ferver Ferver Quer ferver? Quer ferver? Quer ferver? Quer ferver? Ferver Ferver Partiu? Vamos ferver Porque o bonde se uniu Gostou? Vambora? Partiu? Vamos ferver Porque o bonde se uniu Quatro com quatro dá oito menos três Sobra cinco Mambo meu e os amigos Mambo meu e os amigos Essa novinha, essa novinha, ela me estiga É uma delícia sensacional Desce com a léssica Desce com a léssica Desce com a língua lamberna Meu pau Desce com a língua lamberna Meu pau Ai, tá maravilhoso Ai, tá sensacional Desce com a Léssica, Léssica, Léssica Desce com a língua, lamber no meu pau Ai tá maravilhoso, ai tá sensacional É o Maigri que tá mandando Desce com a Léssica, Léssica Desce com a língua, lamber no meu pau Desce com a língua na perna, meu pau Isso é sensacional Ouça um lugar BJ Kiss Essa novinha, ela me estiga É uma delícia sensacional Desce com a língua lambendo, meu pau Desce com a língua lambendo, meu pau Aí tá maravilhoso Ai tá sensacional Desce com a língua lambendo, meu pau Desce com a língua lambendo, meu pau Ai tá maravilhoso Ai tá sensacional É uma gris que tá mandando Desce com a língua lambendo, meu pau Desce com a língua lambendo, meu pau Desce com a língua lambendo, meu pau Isso é sensacional Novinha, safadinha Pode vim que essa daqui Eu fiz pra tu Quero ver, quero, quero ver Quero ver, quero ver Ai o bonde Virou pra ela E falou assim, ó Vou passar um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu mundo Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Atenção meninas Mão no joelhinho Chama a amiguinha E escorrega 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 Ouça um lugar Ouça um lugar Novinha, safadinha Pode vim que essa daqui Eu fiz pra tu Quero ver, quero, quero ver Quero ver, quero ver Puxo escorrega no meu Aí o bonde Virou pra ela E falou assim, ó Vou passar um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu mundo Quero ver, quero, quero ver Quero ver, quero ver Puxo escorrega No meu AJ Kids Escorrega 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 Ovinha, safadinha Escorrega No meu Atenção meninas Mão no joelhinho Chama amiguinha E escorrega 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 Os antigos já falou Que tá acabando o mundo Dias, dias novinha de hoje Tão, tão, tão profissional Na hora de chupar tudo Linguadinha, linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, 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 linguada na cabecinha Só na cabecinha, linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, quis de conhecer o mundo Diz hoje ela virou rainha Botou mulher velha no dorso com seu novo segredinho Sabe qual? Linguadinha, linguadinha, linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, linguada na cabecinha Só na cabecinha, linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, só na cabecinha Já me lambuça vai novinha Falou a perder a linha Falou a perder a linha, tá aquela babadinha Calma aí amor Passa a língua na cabecinha Vai de volta, vai de volta Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, língua tá na cabecinha Só na cab- Linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, língua tá, língua tá, língua dinha na cabecinha Só na cabecinha, língua tá na cabecinha Só na cab... língua dinha na cabecinha Só na cabecinha Ouçam nunca www.djkids.com.br Os antigos já falou Que tá acabando o mundo E as novinha de hoje Tão profissional na hora de chupar tudo Guadiguadiguadinha na cabecinha Só na cabecinha, língua tá na cabecinha Só na cab... língua dinha na cabecinha Só na cabecinha Língua tá, língua tá, língua dinha na cabecinha Só na cabecinha, língua tá na cabecinha Só na cab... língua dinha na cabecinha Só na cabecinha O Gris de conhecer o mundo Diz onde ela virou rainha Botou mulher velha no doço com seu novo segredinho Sabe qual? Linguadinha, linguadinha, linguadinha na cabecinha Só na cabecinha, língua tá na cabecinha Só na cab... língua dinha na cabecinha Só na cabecinha Já me lambuça vai novinha Ah, falua perder a linha Ah, dá aquela babadinha Calma aí amor Passa a língua na cabecinha Toda, toda trabalhada na beleza Ouça um lugar Abre espaço pra elas Que elas tão passando Top do momento e estão sempre desfilando Se eu acha ela gostosa? Sim, claro, com certeza Toda, toda trabalhada na beleza Toda, toda trabalhada na beleza Toda, toda trabalhada na beleza Quando Deus te desenhou Foi com muito carinho Fez na medida e do gosto do Dudu Se eu acha ela gostosa? Sim, claro, com certeza Toda, toda trabalhada na beleza 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 Ouça um cara Bolsunga 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 Tarra novinha no grau, vem rebolando por cima Tarra novinha no grau, vem rebolando por cima As meninas tão falando que o nosso bonde arrasa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ouça um lugar Gostou? Quer me levar pra casa? Ei, ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ela acha nós gostoso, acha o bonde interessante Só porque nós porta ouro, com pedra de diamante Quando ela viu o Cribral, ficou toda se querendo E quando me viu de nave, ela ficou mexendo E aí gatinha, gostou do MC Cribral? Quer me levar pra casa? Vou mandar pra tua sim então, hein As meninas tão falando que o nosso bonde arrasa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, ei, gostou? Quer me levar pra casa? As meninas tão falando que o nosso bonde arrasa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Olha o som do cara As meninas tão falando que o nosso bonde arrasa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ela acha nós gostoso, acha o bonde interessante Só porque nós porta ouro, com pedra de diamante Quando ela viu o Cribral? Ficou toda se querendo E quando me viu de nave, ela ficou mexendo E aí, Gatinha? Gostou do MC Cribral? Quer me levar pra casa? Vou mandar pra tua cinta, hein? As meninas tão falando que o nosso bonde arrasa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, ei, gostou? Quer me levar pra casa? As meninas tão falando que o nosso bonde arrasa Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Ei, gostou? Quer me levar pra casa? Atenção meninas Chegou a hora Chegou a hora Que seu corpo irá subir ao extremo Com essa mais nova cachorrada Ouça um lugar Você quer? Quer? Tá preparada? Tá preparada? Tá preparada? Senta pelado Senta pelado Senta pelado Senta pelado É bola pelada É bola, é bola, é bola Quica pelada Mexa pelada Possa pelada Possa pelada Possa pelada Esfega pelada DJ Kids CBA É a parte 2 Chora pelada Chegou a pele pelada Sussurra pelada Grita pelada Grita pelada O que tá pelada? Ai, que delícia, que mulher safada O gibi e o maga que lançou essa cachorrada O gibi e o maga que lançou essa cachorrada Ouça um lugar Atenção meninas Chegou a hora que seu corpo irá subir ao extremo Com essa mais nova cachorrada Você quer? Tá por parada? Tá por parada? Tá por parada? Senta pelada 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 É bola pelada É bola, é bola, é bola Fica pelada Peste pelada Peste pelada Posso pelada Esfega pelada Esfega pelada Agora é a parte dois Chora pelada Gênio pelada Sussurra pelada Grita pelada Grita pelada Ai, ai, que delícia Que mulher, que mulher safada Ai, ai, que delícia Que mulher, que mulher safada O gibi e o maga que lançou essa cachorrada O gibi e o maga que lançou essa cachorrada Alô, amante Alô, amante Vai chegar na sua hora, hein Ó Ouça um lugar A fiel está bolada Porque a amante é muito esperta Quando ela dá mole Ela senta no lugar dela Ela senta no lugar dela A fiel está bolada Porque a amante é muito esperta Quando ela dá mole Ela senta no lugar dela Ela senta no lugar dela Senta no lugar dela Senta no lugar dela Ah, senhor Ah, senhor Amor tem que respeitar Que a fiel é mais antiga Se põe no seu lugar E mantém a disciplina Se a fiel der mole Olha o que eu vou fazer com ela Ouça um lugar Vou botar ela de cartiga, hein Ela senta no lugar dela A fiel está bolada Porque a amante é muito esperta Quando ela dá mole Ela senta no lugar dela Ela senta no lugar dela A fiel está bolada Porque a amante é muito esperta Quando ela dá mole Ela senta no lugar dela Ela senta no lugar dela Ah, senhor Ah, senhor Amor tem que respeitar Que a fiel é mais antiga Se põe no seu lugar E mantém a disciplina Se a fiel der mole Olha o que eu vou fazer com ela Faz amante, eu mando assim, ó Vou botar ela de cartiga, hein Ela senta no lugar dela www.djkids.com.br Ouça um lugar Vou falar as quatro coisas Que toda bandida gosta Garro, dinheiro, o chum e piroca Garro, dinheiro, o chum e piroca Garro, dinheiro, o chum e piroca Eu tenho que ser sincero Desculpe a indelicadeza A verdade é a seguinte Elas gostam da riqueza Mas se tu fizer gostoso É aí que ela gama Em menos de uma semana Ela já fala até que ama Ó o papo dos 17 Vou falar as quatro coisas Que toda bandida gosta Garro, dinheiro, o chum e o piroca Garro, dinheiro, o chum e o piroca Garro, dinheiro, o chum e o piroca Elas gostam de piroca mesmo, pô Tá ligado? Ouça um lugar Vou falar as quatro coisas Que toda bandida gosta Garro, dinheiro, o chum e o piroca Garro, dinheiro, o chum e o piroca Garro, dinheiro, o chum e o piroca Eu tenho que ser sincero Desculpe a indelicadeza A verdade é a seguinte Elas gostam da riqueza Mas se tu fizer gostoso É aí que ela gama Em menos de uma semana Ela já fala até que ama Ó o papo dos 17 Vou falar as quatro coisas Que toda bandida gosta Garro, dinheiro, o chum e o piroca Garro, dinheiro, o chum e o piroca Garro, dinheiro, o chum e o piroca Elas gostam de piroca mesmo, pô Tá ligado? Ouça um lugar Caralho Hoje aqui na alta Vai começar a putaria de verdade Tô em bola de lança Ela entra no clima Ela trava a buceta na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Trava a buceta Na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Trava a buceta Trava a buceta Ela tá de paz maravilha Já que ela travou Hoje ela vai destravar Ela abre tudo na ponta da pica Ela abre tudo na ponta Ela abre tudo na ponta da pica Ela abre tudo Abre tudo Abre tudo Abre tudo Tá de paz maravilha É putaria mesmo Falou em festa É aqui na cidade alta Vem buceta Vai buceta Vem buceta Vem buceta Vem buceta Vai buceta Vem buceta E vai 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 Olha aqui da alta Tem piranha demais Nossa Vai 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 Olha aqui da alta Tem piranha demais Tralho Este aqui da alta Vai começar a putaria de verdade Ouça um lugar Doidona de lança Ela entra no clima Ela trava a buceta Na ponta da pica Na ponta da pica Na ponta da pica Trava a buceta Lembra que ela travou Hoje ela vai destravar Ela abre tudo Na ponta da pica Ela abre tudo na ponta Ela abre tudo Na ponta da pica Ela abre tudo Abre tudo Abre tudo Abre tudo Tata Tá de paz maravilha É putaria mesmo E falou em festa É aqui na Cidade Alta Vem buceta, vai buceta, vem buceta Vai amor Vem buceta, vai buceta, vem buceta E vai, 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 vai Olha aqui na alta, tem piranha demais Vai, 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 vai Olha aqui na alta, tem piranha demais Peixe aqui na alta Vai começar a putaria de ferrar Vou te explicar o matemático, que o bode já tá bolado Quatro por quatro dá oito menos três, sobra o som do carro Mamãe e os amigos, mamãe e os amigos Quatro por quatro dá oito menos três, sobra cinco Vou te explicar o matemático Mamãe e os amigos, mamãe e os amigos Um com um dá dois, dois com dois dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Um com um dá dois, dois com dois dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Pode, pode, tá rapaziada Pode, pode, tá rapaziada Você vai chegar mamando, mamando bem direitinho Vai mamar, vai mamar o Fael, o VN e o Marinho Vai mamar o Fael, o VN e o Marinho Ouça um lugar Vou te explicar o matemático, que o bode já tá bolado Quatro por quatro dá oito menos três, sobra cinco Mamãe e os amigos Mamãe e os amigos Quatro por quatro dá oito menos três, sobra cinco Vou te explicar a matemática Mamãe e os amigos Mamãe e os amigos Um com um dá dois, dois com dois dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Um com um dá dois, dois com dois dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Pode, pode, tá rapaziada Pode, pode, tá rapaziada Você vai chegar mamando, mamando bem direitinho Vai mamar, vai mamar o Fael, o VN e o Marinho Vai mamar o Fael, o VN e o Marinho BJ Kids, CPA Ouça um lugar Antes de ir pro baile ela posta no Facebook Uma foto sensual só pra ver se geral curte Menina chapa quente gosta de ser atração E quando chega no baile é o foco da atenção Porque ela é linda, é toda maravilhosa É daquelas que quando passa geral fala que é gostosa Porque ela é linda, é toda maravilhosa Daquelas que quando passa geral fala que é gostosa É o Rodrigo Capixaba pra todas maravilhosas Que quando passa geral fala que é gostosa É o Rodrigo Capixaba pra todas maravilhosas Que quando passa geral fala que é gostosa Ela é linda, é toda maravilhosa É daquelas que quando passa geral fala que é gostosa Porque ela é linda, é toda maravilhosa Daquelas que quando passa geral fala que é gostosa Porque ela é linda, é toda maravilhosa É daquelas que quando passa geral fala que é gostosa BJ Kids Ouça um cara Antes de ir pro baile ela posta no facebook uma foto sensual Só pra ver se geral curte Menina chapa quente gosta de ser atração E quando chega no baile é o foco da atenção Porque ela é linda, é toda maravilhosa É daquelas que quando passa geral fala que é gostosa Porque ela é linda, é toda maravilhosa Daquelas que quando passa geral fala que é gostosa É o Rodrigo Capixaba pra todas maravilhosas Que quando passa geral fala que é gostosa É o Rodrigo Capixaba pra todas maravilhosas Que quando passa geral fala que é gostosa É, ela é linda, é toda maravilhosa É daquelas que quando passa geral fala que é gostosa Porque ela é linda, é toda maravilhosa Daquelas que quando passa geral fala que é gostosa Porque ela é linda, é toda maravilhosa É daquelas que quando passa geral fala que é gostosa Ouça um lugar E pra não machucar, vou mandar bem assim Novinha, papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho, novinha Papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho, novinha Mamadireta essa porra Papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho, novinha Pede boca, pede boca, pede boca Papar ele todinho, novinha Não, não para, não para Papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho, novinha Mamadireta essa porra Ouça um lugar Entre em contato com BJ Kids 6596386924 E pra não machucar, vou mandar bem assim Novinha, papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho, novinha Mamadireta essa porra Mamadireta essa porra Papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho, novinha Pede boca, pede boca, pede boca Papar ele todinho, novinha Não, não para, não para Papar ele todinho pra ficar escorregadinho Papar ele todinho, novinha Mamadireta essa porra Ellinho Legislativa Papar ele todinho Sé Reservo Papar ele todinho Ero Lecom Safadinha, 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 safadinha Não pode beber um pouco, que já quer sentar na mina Safadinha, 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 safadinha Não pode beber um pouco, que já quer sentar na mina Safadinha, 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 safadinha Não pode beber um pouco, que já quer sentar na mina O doguinha tá ligado que essa mina é demais Mas pra isso acontecer tem que beber um pouco a mais Porque quando ela embrasa sabe que ela perde a linha Sabe como que ela fica, fica, fica Safadinha, safadinha, safadinha Senta, 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 senta na minha Senta, senta, safadinha Senta, 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 senta na minha Senta, senta, safadinha BJ Kids, CBA Safadinha, safadinha, safadinha Safadinha, 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 safadinha Safadinha, safadinha, safadinha Não pode beber um pouco que já quer sentar na minha Safadinha, 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 safadinha Não pode beber um pouco que já quer sentar na minha Safadinha, 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 safadinha Não pode beber um pouco que já quer sentar na minha O Doguinha tá ligado que essa mina é demais Mas pra isso acontecer tem que beber um pouco a mais Porque quando ela embrasa sabe que ela perde a linha Sabe como que ela fica, 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 fica Safadinha, safadinha, safadinha Senta, 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 senta na minha Senta, senta, safadinha Senta, 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 senta na minha Senta, senta, safadinha Desce novinha no quadradinho, repadradinho, repadradinho Ouça um lugar Ouça um lugar Faz o movimento, 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 faz o movimento Ó o som do carro Faz o movimento, ó Tá na hora de aquecer De fazer gostosinho Bota essa mão no joelho e vai Vai fazendo quadradinho Vai fazendo quadradinho Vai fazendo quadradinho Joga na cara do novinho Vai fazendo quadradinho Vai fazendo quadradinho Vai fazendo quadradinho Chama ele de safadinho Vai fazendo quadradinho Vai fazendo quadradinho Vai fazendo quadradinho Joga na cara do novinho Vai fazendo quadradinho Vai fazendo quadradinho, vai fazendo quadradinho Chama ele de safadinho Vem, 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 vem Chama nós, vem, vem, chama nós Vem, chama nós, vem, vem, chama nós Os outros não saiu com bonde, quer que a dose repete Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Vamos, vamos, se juntar geral e tacar, 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 tacar nessa novinha Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece O ciclone deu o papo e a Lohane fortalece Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece DJ Kicks Os novinhos saiu com bonde, quer que a dose repete Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Vou dá pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Vamos se juntar geral e tacar, 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 tacar Ouça um cara Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Seu centro de quatro paredes nosso bonde enlouquece Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece O ciclone deu um papo e a Lohane fortalece Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Vou dar pra quatro, vou dar pra sete Vou dar pro bonde todo porque os cara merece Vai, 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 vai me dar um beijinho? A noite já começou e o Fernandinho vai te falar Eu vou te levar pro porto e van, começa a brincar A brincadeira é muito simples, ouça o que eu vou dizer Pra tu não ficar canhada, só brinca eu e você menina Preste atenção no que eu vou te falar Deita, que hoje eu vou lhe usar Deita, que hoje eu vou lhe usar Deita, que hoje eu vou lhe usar A sua parte é muito fácil, é só você relaxar Deita, que hoje eu vou lhe usar Deita, que hoje eu vou lhe usar Deita, que hoje eu vou lhe usar A sua parte é muito fácil, é só você relaxar A noite já começou e o Fernandinho vai te falar Eu vou te levar pro porto e van, começa a brincar Ouça um lugar A brincadeira é muito simples, ouça o que eu vou dizer Pra tu não ficar canhada, só brinca eu e você menina Preste atenção no que eu vou lhe usar Deita, que hoje eu vou lhe usar Deita, que hoje eu vou lhe usar A sua parte é muito fácil, é só você relaxar Deita, que hoje eu vou lhe usar Deita, que hoje eu vou lhe usar Deita, que hoje eu vou lhe usar A sua parte é muito fácil, é só você relaxar Essa é a coreografia, a carovinha tá lançando Essa é a coreografia, a carovinha tá lançando Olha o som, cara O GW que lançou, vem novinha na Belfa Pode vir tomar rolar O da Métupatura novinha Essa fara senta no gozo, tudo bem marolando Vem marolando Vem marolando Santam, 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 Santam Machucan Ouça um lugar Essa é a coreografia que a novinha tá lançando Essa é a coreografia que a novinha tá lançando BJ Kiss Santam, 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 Sant E o gosso duto vem marulando Vem marulando Tam machucando Chantam machucando Ela vê o moleque passando de motão a mil Olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega, ela sempre perde a linha Desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou o magui gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bonde passa, elas faz Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Quando o avião cê passa, eles fazem Ela vê o moleque passando de motão a mil Olha o que ela faz De mota em motão a mil Olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega, ela sempre perde a linha Desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou o magui gostoso, todo mundo viu Sempre quando o bonde passa, elas faz Nosso bonde na balada, eles ficam maluquinhos Nós fazendo a sentada ou mandando um quadradinho Eles tão descontrolado e todo mundo viu Quando o avião cê passa, eles fazem Eles fazem, eles fazem Você faz Tá violando por que que me dá, tá violando por que que me dá, tá violando por que que me dá Olha só, olha só, que que há Tá violando por que que me dá, tá violando por que me dá, tá violando por que que me dá, tá sais? Tá me dá, me dá, me dá Tá achando graça, é? Oh! Tu tá rindo, por que quer me dar? Tu tá rindo, por que quer me dar? Hahaha! Oh, sou um cara! Tá subindo, por que quer me dar? Tá me dá, tá me dá Tá se empinando, por que quer me dar? Simpinando por quem quer me dar Simpinando por quem quer me dar Quer me dar, quer me dar Oregão Tá molando por quem quer me dar 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 Quer me dar, quer me dar, quer me dar Quer me dar, quer me dar, quer me dar Olha só, olha só Que que há Tá molando por quem quer me dar Olha só, olha só Que que há Tá molando por quem quer me dar www.djkits.com.br Ouça um carro Sentadinha pra mostrar que ela é brava Fazer, 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 fazendo o quadradinho Olha só essa danada Senta, 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 senta Senta, senta, novinha não se esconde Vai sentar em um e vai sentar no bonde Senta, senta, senta gostosinho Vai sentar agora na piroca é do Valtinho Senta, senta, senta com pressão Um hipa que tu dá bunda que vai descer no chão Senta, senta, novinha não se esconde Vai sentar em um e vai sentar no bonde Ela dá uma sentadinha pra mostrar que ela é brava Ouça um carro Fazer, fazendo o quadradinho Olha só essa danada Senta, 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 senta Senta, 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 novinha não se esconde Vai sentar em um e vai sentar no bonde Senta, 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 senta gostosinho Vai sentar agora na piroca é do Valtinho Senta, senta, senta com pressão Um hipa que tu dá bunda que vai descer no chão Senta, senta, novinha não se esconde Vai sentar em um e vai sentar no bonde B.J. Kids, C.P.A Novinha aqui do baile olha pra trás e se assanha Ouça um carro Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Eu puxo seu cabelo e te chamo de malandra Eu puxo seu cabelo e te chamo de malandra Bate na bunda e me chama Chama o MC Nandinho pra deitar na sua cama Chama o MC Nandinho pra deitar na sua cama Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Eu puxo seu cabelo e te chamo de malandra Eu puxo seu cabelo e te chamo de malandra Bate na bunda e me chama Ouça um cara Tá chegando os cara que é sente Que pra mulher tem talento Quando mete e joga dentro Gasta tudo na noite Sem saber de casamento Ouça um cara Bate o rádio nas piranhas Aquelas vem de caravana Aquelas que é boa de cama Gastar toda a nossa grana Hoje eu acordei com o pensamento De gastar meu pagamento Foda-se meu casamento Com as piranhas eu gasto mesmo Escuta o que o Ló falou hein Pra que eu vou mudar de vida Se elas gostam da mentira Tem ganância Ouça um cara E parou com o cara errado As piranhas gostam de homem casado 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 www.djkids.com.br Você só tem cara Mas sei que tu não é boca Se o baile o baile Tu perde a linha E faz várias coisas loucas Ouça um lugar Ouça um cara Ainda mais quando tá louca Ô moça Vou colocar Vou colocar Vou colocar Com força Vou colocar Vou colocar Vou colocar Com força Vou colocar Vou colocar Vou colocar Com força O de quem? O de quem? O de quem? Ai caramba, deixa o quarto escuro, passa a mão no meu corpo, desçando o Luan maluco Como aí, como aí? Ah, acende a luz novinha, tome essa balinha, passa a mão no meu corpo, que eu passo a mão na tua perninha Acende a luz novinha, tome essa balinha, passa a mão no meu corpo, que eu passo a mão na tua perninha DJ Kids Que tesão é esse que essa novinha tem, pô? Caraca, caraca Deixa o quarto escuro, descuro no meu corpo, que eu passo a mão na tua perninha Hoje não tem pra ninguém, ela é a melhor que tem O DJ já aprovou, e o Kidani também Ouça um cara Olha como ela vem Tentando, tentando, tentando Ela manda véi, ficando, tá de parabéns E de zero a dez pra ela, a nota dela é cem Tentando, ela manda véi, ficando, tá de parabéns E de zero a dez pra ela, a nota dela é cem Ela é desejada, cobiçada, deixa qualquer homem louco Não tenho que não viajar pelas curvas do seu corpo Ela chama a atenção, é linda e gostosa demais Até quem tá acompanhado, dispaça e olha pra trás Não tem como não mandar, toda vez que ela vem Olha como eu comei, olha como eu comei Olha como eu comei, olha como ela Opa! Opa! A cara da mista Ela corre na areia da praia Ouça um lugar Bate com o bumbo na água Q. Deixa ela vir Corre na areia da praia Bate com o bumbo na água Bate com o bumbo na água Q. Bum, 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 bum Opa! Ela chama a atenção na night Gosta de cava saco, de amiga de R1 Gosta de Porsche e de Lamborghini Gosta de andar de jipe, mas não é com qualquer um Faz top lento e age toda nua Vem cá de bumbum pra lua Essa mina é uma loucura, sabe por quê? Quando o nosso bonde chega, o baile todo para Nós tem cordão de ouro, nós tem cordão de prata Ouçam no carro Quando o que acabou, o bolso tem também Sua nota de cinquenta é dólar e nota de cem A novinha fica um doida, vou falar pra tu E na nossa mesa absoluta e Red Bull Elas ficam nervosas e comentam com as amigas É o bonde da diretora, então vem novinha Vem que hoje tu pode, vem zoar com a gente Aqui no camarote Vem novinha, se liga na minha Mas que bonde é esse, é o bonde da diretoria Vem novinha, vem que hoje tu pode Vem zoar com a gente aqui no camarote Vem novinha, se liga na minha Mas que bonde é esse, é o bonde da diretoria É o bonde da diretoria E no final da noite, tu ainda ganha um brinde Vamos lá pro motel, termina a noite na suíte Se tu não tá ligado, então se liga na minha Sou MC Matheus do bonde da diretoria Então vem novinha, vem que hoje tu pode Vem zoar com a gente aqui no camarote Vem novinha, se liga na minha Mas que bonde é esse, é o bonde da diretoria Vem novinha, vem que hoje tu pode Vem zoar com a gente aqui no camarote Vem novinha, se liga na minha Mas que bonde é esse, é o bonde da diretoria É o bonde da diretoria Ah, e mais uma nova do Ticouro, tá ligado? Eu tive o sonho de ficar rico Mas é o que eu falo com todos os amigos O nosso sonho pode se tornar realidade Tô planejando ficar rico esse ano Vou comprar ação no banco Pra minha vida melhorar Chama os irmãos que é especialista no assunto Já que é trabalho em grupo Quero ver quem vai tocar Tirar minhas peras Em Fernando de Noronha Só princesa, só gatona Espera o tempo passar Vira empresário Tira um MC que é top Comprar uma cobertura E o Yad e o Guarujá Tomaram rolando Tipo ostentação de chefe Eu queria um marronete Logo tive a coleção Pedi adeus Só passei bem sucedido Logo fui correspondido E hoje eu que sou chefão Traz a nossa taça Escuta o nosso som Pra comemorar Eu vou fazer chuveixandão Hoje a noite é nossa Nós tá fazendo a ronda Avisa as mulheres Que é tudo na nossa conta Vai atrás a nossa taça Escuta o nosso som Pra comemorar Eu vou fazer chuveixandão Hoje a noite é nossa Nós tá fazendo a ronda Avisa as mulheres Que é tudo na nossa conta Vai Tô planejando ficar rico esse ano Vou comprar ação no banco Pra minha vida melhorar Chama os irmãos Que é especialista no assunto Já que é trabalho em grupo Quero ver quem vai fechar Tira as minhas peras E Fernando de Noronha Só princesa Só gatona Espera o tempo passar Vira empresário Tira um MC que é top Comprar uma cobertura E o Yacht E o Guarujá Tomarolando Tipo ostentação de chefe Eu queria uma honete Logo tive a coleção Pedi adeus Só passei bem sucedido Logo fui coescondido E hoje eu que sou chefão Traz a nossa taça Escuta o nosso som Pra comemorar Eu vou fazer chuveixandão Hoje a noite é nossa Nós tá fazendo a ronda Avisa as mulheres Que é tudo na nossa conta Vai atrás a nossa taça Escuta o nosso som Pra comemorar Eu vou fazer chuveixandão Hoje a noite é nossa Nós tá fazendo a ronda Avisa as mulheres Que é tudo na nossa conta É bem assim que a gente tá Com mansão na beira mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro É bem assim que a gente tá Com mansão na beira mar Na praia do Guarujá Caralho Foi bem difícil mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro Vinte uma quebrada pobre Nas barriga à vontade Fez correr atrás do corre Não seja lá que vai em frente Que nem eu Tive muita fé em Deus Olha o que que aconteceu Antigamente era só rolê de bike Agora é nave na pista de Amarok Forte caindo Forte caindo em mil e cem pra cilindrar Olha como é que nós tá Nessa vida nível A É bem assim que a gente tá Com mansão na beira mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro É bem assim que a gente tá Com mansão na beira mar Na praia do Guarujá Nara www.djkits.com.br E hoje eu posso te contar Dinheiro Mas só que na escola Ela nem me dava bola Agora chora Porque o mundo dá volta Antigamente era não atrás não Hoje não existe não Ela come na minha mão Indo e vindo Nessa vida muito vi E nela sempre eu serei um aprendiz Passa o cartão Sem limite pra sonhar E quem sonha chega lá Toma aí pra confirmar É bem assim que a gente tá Com mansão na beira mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro Que é bem assim que a gente tá Com mansão na beira mar Na praia do Guarujá Ouço um lugar Foi bem difícil mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro Dinheiro Eu soube mais eu Que é bem assim que a gente tá Eu soube mais eu E hoje eu posso te contar E hoje eu soube mais eu Obrigado.